e saudações para todos e para todas tudo bem com vocês pessoal pessoal conforme vocês estão vendo aí após a última atualização entrou em vpu de novo ontem eu fiz um vídeo né e elogiando assim o time falando que resolveu o problema de gps tá aí ó demorou muito para poder conectar em gps encontrar satélite ficou só vpu e tti e tá desse jeito conforme vocês estão vendo aí mas o assunto não é esse não pessoal tem uma notícia chata para dar para vocês né infelizmente eu vou ficar uns dias sem postar vídeo aqui no canal mas agradeço a todos os inscritos e novamente vem pedir quem não for inscrito no canal se inscreva ativa o sininho deixe o joinha aí no vídeo compartilhe o vídeo e esse vídeo vou tá falando a pura verdade sobre a sim e esse drone filme x8 e quem quiser passar raiva e tomar prejuízo compra sim sim x8 se 2022 compra qualquer aparelho a qualquer aparelho da sim quem quiser passar raiva e tomar prejuízo e quem quiser passar raiva e tomar prejuízo compra aparelho da sim e drone da sim e esse mesmo quer passar raiva compra sim e a mas tem muita gente gente elogiando falando bem do drone filme x8 2022 bando de puxa saco da sim e eu cheguei a falar que o drone é bom repito o drone é bom mas a fabricante é uma merda é uma quadrilha de enganadores né é uma não sei nem o que eu falo é um bando de enganadores um bando de incompetente a verdade é essa porque o drone veio bom para mim tinha que mudar nada eles mandaram atualização danou tudo quem segue canal viu a raiva que eu vim vim passando deus do início né eu vim passando raiva com esse drone e quando resolveu o sinal de gps quem assistiu o vídeo aí até o final vai ver a merda que eles fizeram a cagada que eles fizeram resolveu o primeiro problema de gps e não tava perdendo sinal de gps tava sempre conectado gps não entrou em modo vpu e atti no primeiro voo hoje eu fui fazer um voo pra ser mais sincero já passou de meia-noite a hora que eu tô narrando esse vídeo então ontem terça-feira eu atualizei ele voei foi tranquilo só deu aquele arrastro na gravação travamento de tela que eu reclamei quarta-feira que é ontem porque já passou de meia-noite levei o drone para o serviço fui fazer esse voo para ver né se ele ia se comportar bem ele demorou conectar o gps mas conectou depois de um tempo ele conectou e ficou entre 15 conforme vocês estão vendo aí 14 16 parava em 15 e é isso aí 80% de bateria 79 até aí tudo bem né vocês vão ver o porquê que eu tô falando que esse drone tá uma porcaria essa fabricante FIM não me convenceu que eles têm competência de fabricar um drone 100% seguro não tem segurança drone da FIM hoje você voa ele normal tudo bem né mas amanhã eu não vou ficar mais com esse drone eu vou resolver esse problema e vou vender ele vou trocar ele eu troco ele até num caixa de banana né se for o caso uma penca de tangerina qualquer coisa mas tô com raiva dessa marca de drone nunca mais quero saber de FIM tô fora vocês vão ver o porquê no decorrer do vídeo porque eu não tô não tá me transmitindo segurança que que adianta eles faz uma atualização para resolver um problema e naquela atualização em vez de vir só a solução vem três quatro problemas vocês vão ver o porquê que eu vou ficar um tempo sem voar sem fazer vídeo postar aqui no canal o que que aconteceu com esse drone que todo mundo uma monte tem um monte aí de enganadores para mim não é youtuber não é o cara já o cara tá começando agora e iludindo o povo para mim não é uma pessoa de boa índole né e tá cheio no YouTube fazendo isso eu não entendo o motivo né eles querem ter fama enganando os outros falando que é um ótimo drone para iniciante e isso não é droneiro não é nunca foi nunca vai ser é um cara que tá na internet com interesse em puxa saco do fabricante e ganhar drone de graça né ganhar em cima de monetização e eles não têm interesse nenhum em ajudar o próximo né igual eu a pessoa me faz uma pergunta eu respondo respondo de acordo com o que eu passo com o drone se eu fiz alguma coisa que resolveu melhorou o desempenho vou passar para o próximo se eu vejo que o drone tem um ponto positivo eu passo para os outros para os outros se eu vejo que tem um ponto negativo porque que eu vou esconder não tô ganhando nada com isso né fabricante ele quer vender ele quer empurrar o produto dele aí aparece um monte para puxar o saco do fabricante falar que o drone é ótimo não tem problema nenhum eu não entendo será que é só o meu que veio com esse monte de problemas e não acaba eu entro em contato com a firma e manda um e-mail já mandei outro e-mail hoje eles mandam atualização resolve aquele problema que eu reclamei e dentro daquela atualização traz dois três quatro problemas para o drone vocês vão ver a merda que aconteceu nesse voo não sei nem até quando que vou ficar sem voar porque eu só tô com essa merda aqui ó agora não tem como não vou ter como gravar fazer vídeo porque paguei caro numa porcaria que tá ali inútil ai ligo ali o computador ou abro o youtube aqui no celular tá os pela saco lá os baba ovo né falando que o drone é isso o drone é aquilo é top das galáxias é o melhor drone do mundo é melhor do que dj aí onde nunca vai ser nunca 59 por cento de bateria pessoal conforme vocês estão vendo aí 10 minutos de voo 120 metros de altura 801 metros de distância foi até onde eu senti segurança de voar com ele hoje já preocupado com isso com medo de perder o drone eu não me arrisquei mais né porque eu não sabia o que mas algo me dizia que esse drone eu ia perder ele não tem quando você levanta o drone com medo mas quer levantar para tirar a certeza né confirmar se ele tá bom ou não antes eu não antes eu nem tivesse levantado ele pessoal sinal de gps tudo bem sendo que eu pensava que o que ia dar ruim ia ser no gps conforme vocês estão vendo aí conforme vocês estão vendo aí 16 gps 16 satélite sinal do fpv amarelo eu preocupado com isso já tô retornando ele ali ó e de olho e de olho né no no satélite e no fpv e rádio controle e bateria 53 por cento e dezenove metros de altitude 500 de distância pensei vou trazer ele mas vou fazer umas fotos né capturar umas fotos com ele aqui perto qualquer coisa eu desço ele tá perto de mim ainda bem que eu fiz isso né pessoal ainda bem que eu pensei assim e o prejuízo não foi maior conforme vocês estão vendo aí ó conforme vocês estão vendo aí ó já tô trazendo ele de volta o ponto de partida mas com interesse com intenção de fazer umas fotos porque o sol tava se pondo e resolvi subir ele olha que paisagem bonita eu tinha colocado o drone para dar o aviso para rth retorno de home a 50 por cento de carga da bateria como sempre fiz em todos os voos quem me segue aí no canal pode confirmar isso 50 por cento a bateria entra no amarelo para mim não me aventurar e distanciar ele de mim 50 por cento a tendência é trazer ele para perto de mim e pousar ele com acima de 10 por cento né e o recomendável é esse né é abaixo de 20 por cento e acima de 10 por cento ou seja entre 10 a 20 por cento eu tava olhando ali FPV amarelo a 109 metros de distância eu vou subir ele para melhorar a visão né de para tirar umas fotos capturar umas fotos maneira 44 por cento de bateria vou dar uma subidinha capturar umas fotos e pousar ele quando chegar a 20 por cento é tempo suficiente para um drone a 100 metros de distância pousar ah mas tá nessa altitude 42 por cento de bateria vou fazer as fotos e pousar ele tô nessa altitude pessoal porque aqui não é rota de avião já falando pros enchedores de saco de plantão beleza o aeroporto tá lá na frente uma pista para um lado outra para o outro por exemplo uma em direção ao mar cabeceira da pista outra para o mestre alvo aqui não passa avião então não precisa vir encher meu saco beleza e eu tenho um aplicativo para ver rotas de aeronave autorização tudo certinho permissão para voo se não é para quem está enchendo meu saco que estou dando essa articulação não estou falando para quem curte o meu canal interage eu acho que deve saber 37 por cento de bateria pessoal SPV amarelo 15 satélites captado encontrado né 36 por cento de bateria vou subir ele fazer mais algumas fotos e pousar com 20 por cento tá bom que aí eu coloco ele para carregar coloco a bateria para carregar e guardo o drone deixa a bateria carregando essa era a intenção pessoal só lembrando pessoal quem não for inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho né para você ser notificado a próxima vez que eu postar outro vídeo aqui no canal não sei quando eu acho que vai demorar um pouquinho mas só Deus na causa né ativa o sininho para você ser notificado e compartilha o vídeo e é isso aí pessoal muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal ali pessoal 31 por cento de bateria eu tava só mesmo aguardando ele dar 20 por cento 25 por cento para eu pousar ele e tirar a bateria e colocar para carregar comecei a baixar ele conforme vocês estão vendo aí já aterrissando para quando ele chegar no baixo a 2 metros de altura eu tirar umas fotos minha essa era a intenção quer passar raiva compre o drone da FIMI essa porcaria da FIMI beleza 29 por cento pessoal de bateria o perigo aí a dor de cabeça todinha vai começar agora pessoal 28 por cento de bateria olha lá sinal de bateria 0 por cento de 28 por cento de bateria cair para 0 por cento nunca aconteceu isso após a última atualização isso acontece 0 por cento tá vendo né não é eu que estou falando não vocês estão vendo vocês acham que esse drone é confiável isso é um drone bom pessoal esse drone é top esse lixo essa merda essa porcaria compra quer passar raiva tomar prejuízo compra drone da FIMI acredita nesse bando de pela saco aí ó que tem aí falando que é o melhor drone do mundo né deve tá ganhando muito bem para iludir o povo quanta mentira isso eu não vou fazer nunca queria elogiar queria né que o drone fosse bom mesmo confiável mas não é é uma porcaria o drone tem culpa não é o fabricante obrigado a todos pessoal que assistiram o vídeo até aqui né forte abraço até o próximo vídeo ficam todos com Deus e até o próximo vídeo que eu não sei quando vai ser né porque a bateria não quer carregar mais zerou a bateria coloquei lá ó tá no carregador não carrega já mandei o e-mail para a FIMI vamos ver o que que eles vão resolver bateria 0% e agora como que eu gravo o vídeo posto vídeo no canal quando Deus permitir obrigado a todos quem não foi inscrito se inscreva no canal ficam todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal forte abraço tchau mais fui tchau